Saia daí, pra você não conhecer, te arreganhando, na minha live, que coisa maravilhosa, saia, 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 a porção anal não tem a ver com anatomia não, vambora. Ela voltou. Ah, você já está vivo, né? Já, mas aqui não tá segurando, tem que botar aqui pra segurar, ó. Aqui, segura. Não, não bota a caixa não. Aqui. Ah, a caixa segura. A caixa segura bem. Ah, ó, Lucas. Ah, então revirou aí. Ah, ó. Ah. 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 Amém. 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 Isso saiu na live, desgraça. É, meu filho, é assim. Nem na igreja do seu c... Hã? Nem na igreja do seu c... O que é de dizer que... Não, não era o meu, não, que estava exposto. Não era o meu que estava fazendo um exemplo que a porção anal não tem a ver com anatomia, não. A vida é louco. Já é um ótimo exemplo. Isso foi quando eu... Isso foi quando eu larguei, mas isso foi assim. Eu não sei quantas pessoas estão. Tem uma pessoa até agora. É eu. Você, não sei se é você. É, eu estou aqui vendo você. É possível. Então, tem 5 minutos ainda. Não sei. Vamos ver. Essa história da porção anal não tem a ver com anatomia, foi assim que eu larguei medicina. Eu, na aula de medicina, eu na aula de histologia, 100 pessoas, na sala de aula, na sala de aula, na sala de aula, no ar condicionado, no talo e aquele band-lígar assim, que mostrando, né. Corte histológico. eu dormi depois do almoço aí quando eu acordei não, isso não interessa dessa roupa você tem noção do que está passando nessa aula eu vou pesquisar de esquina aí eu olhei assim como vocês podem ver o tecido do reto celestial do reto ascendente está ouvindo? estou ouvindo o reto ascendente é constituído por células ela está explicando a construção eu quero ser psicanalista eu não quero ser médico não tem nada a ver com a quantidade que ela está falando eu quero ter a construção, o policial, o que eu vou embora eu não vou ter na faculdade coisa boa perdemos o médico mas ganhamos o psicanalista perdemos o médico e ganhamos o psicanalista não tem médico demais também acho é um cara maluco o diabo domingo vai contaminar o navio na segunda vai ter que calvar vai ter que me deixa quem está aí também é Sandra isso tudo bem a gente começa deixa eu dar 7 horas você consegue ver no tablet não é quem está aí, né? consigo tem três pessoas chega um pouquinho pra trás não tem pra trás não não tem limite isso segue está bem no limite é, eu sei eu gostei da roupinha eu botei calça, calça clínica pra lavar e botei logo tirando a dobra qualquer dia eu vou fazer uma live de sunga de jockstrap de jockstrap não eu já lhe disse que é porção anal não tem nada que pagar na tua vida mas aí pra você explicar isso você vai ter que demonstrar isso não, você demonstra isso não é exemplo clínico não Jesus, foi tratando de foco 30 páginas mas dá o desenho não está tão grande hoje ele está pequeno não cumpriram, não olha como é isso por aí tem dois minutos mas ainda ai já tem dois minutos já tem dois minutos a Amanda está lá também graças a Amanda está lá também já está vendo uma música parecendo até um romance que o inferno adorava se chama A Diva que o personagem principal diz que pra ele o inferno não tem forma de música porque a música não tem demônio não serve pra nada exato já já começa deixa eu dar sete horas deixa eu dar sete pra não começar antes é que o povo o que você tem que dar com sete tá, o de coronavírus tá vendo aí, hein já são sete deixa a cara nossa, mas que alegra plantar a copuna não, não, não desce então bom, hoje a gente vai ler o último a última da lógica de Freud sobre os atos falhos que é o quarto capítulo do volume das conferências produtórias vai melhor deixar assim que sonha aí pra não começar a me perder entendeu obrigado que ele chama de os atos falhos de conclusão senhoras e senhores que os atos falhos eu pensei em fazer essa live pelo youtube mas que a Amanda me disse que a interação é melhor mas que tá carregado no youtube leva a vida é um horror é uma desgraça neutral é aí eu desisti o facebook é assim é uma porcaria mas funciona então eu prefiro isso é é senhoras e senhores que os atos falhos que os atos falhos são em sentido é o que podemos estabelecer como resultado de nossos esforços até o momento e tomar como base para o prosseguimento de nossa investigação enfatizemos pois enfatizemos mais uma vez que não afirmamos e tampouco necessitamos de essa afirmação para nossos fins que todo outro falho é adotado de sentido embora eu considere isso provável para nós basta demonstrar a existência de tal sentido com relativa frequência nas diferentes formas que assume o outro falho é importante marcar aqui que isso é algo próprio da psicologia da psicanálise que Lacan vai dizer muito bem basta ao menos um basta ao menos um que seja se ao menos um assim o fizer já é um fato suficiente para a psicanálise por isso que essa história de que a psicanálise não forma digamos massa estatística não é uma questão a psicanálise é do caso ao caso e sendo do caso ao caso basta ao menos um havendo um é suficiente basta que um sujeito tenha um dia feito um delírio de que se tornaria mulher de Deus e vai para a humanidade para que possa afirmar que a psicose se estrutura a partir de identificação com o gozo fora acluído que não tem representação inconsciente que é o gozo da mulher isso basta não basta um basta um basta o menos um e aí por exemplo aqui isso não é que basta menos um mas não precisamos de todos basta que algum dos falhos funcionem com a realização deslocada de desejo para que afirmemos que a teoria do atufalho é válida nesse aspecto aliás essas diferentes formas de atufalho se comportam de maneira diversa no lado do verbal da escrita etc é possível que haja casos de fundo puramente psicológico nas modalidades que se assincam no esquecimento o esquecimento de nomes e intenções o extravio e assim por diante não posso acreditar nesse fundamento quanto a perda de objetos é muito provável que em certos casos se possa reconhecê-la como não intencional de modo geral os equívocos que ocorrem em nossa vida deixam-se explicar apenas em parte o nosso ponto de vista tenha em mente essa restrição quando daqui em diante partirmos do princípio de que os atos falhos são atos psíquicos e surgem da interferência mútua de duas intenções então vai o que o Freud está dizendo a psicanálise não se propõe a explicar exaustivamente as formações inconscientes a gente explica elas de modo não todo a psicanálise é não todo é isso que o Freud está dizendo aqui também de que o a gente não tem interesse a gente não supõe que o ato de Freud é completamente redutível a uma causalidade psíquica e também não precisa que seja assim é possível que alguns não sejam é possível que alguns só sejam parcialmente explicados pela lógica inconsciente mas não de todo isso basta a psicanálise não tem nenhuma intenção de dar conta de tudo esse é o primeiro resultado da psicanálise da ocorrência das interferências e da possibilidade de elas resfundarem em semelhantes fenômenos disso a psicologia até agora não tinha conhecimento nós expandimos consideravelmente redundarem em semelhantes fenômenos diz a psicologia até agora não tinha conhecimento nós expandimos consideravelmente o domínio dos fenômenos psíquicos e conquistamos para o terreno da psicologia uma infestação que antes não é muito solçada detenhamos ainda um momento na afirmação de que os atos falsos são atos psíquicos ela diz mais que nossa outra afirmação adquire esse sentido não creio ela é antes mais vaga e mais ambígua tudo aquilo que se pode observar na vida psíquica será ocasionalmente caracterizado como fenômeno psíquico logo a questão passará a ser se uma infestação psíquica resulta de influência direta de fatores físicos orgânicos materiais caso em que seu estudo não caberá psicologia ou se ela deriva primeiramente de outros processos psíquicos por trás dos quais tem início em alguma parte a série de influências orgânicas é esse último caso que pode que temos em vista quando caracterizamos um fenômeno como um processo psíquico razão pela qual é mais apropriado formular nossa tese dizendo que o fenômeno em questão é rico em sentidos ou possui um sentido por sentido entendemos significado intenção tendência e posicionamento numa série de néxos psíquicos não veja sentido não é tanta lógica do sentido não vai criticar mas o fato de estar numa série numa cadeia de significação uma série de néxos psíquicos tanto de significação uma série de significantes há uma quantidade de outros fenômenos muito próximos dos atos falhos mas aos quais essa designação já não se aplica nós os chamamos de atos casuais ou sintomáticos também eles em caráter de algo imotivado insignificante desimportante e mais claramente do que isso de algo supérfluo diferencia dos atos falhos a ausência de uma outra intenção que em conflito com eles o perturbe os perturbe por outro lado sem que nenhuma fronteira do limite esses atos se imiscuem nos gestos e movimentos com os quais estamos com os quais contamos para expressar emoções pertence à categoria dos atos casuais tudo aquilo que como se brincássemos e sem nenhum propósito aparente fazemos com as nossas roupas com parte do nosso corpo com objetos ao nosso alcance assim como a ausência das ações e além disso as melodias que cantarolamos para nós mesmos sustento perto dos senhores a afirmação de que todos esses fenômenos são dotados de sentido e podem ser interpretados da mesma maneira que os atos falhos como pequenos indícios de outros processos psíquicos mais importantes como atos psíquicos de plena validade não pretendo no entanto me deter nessa nova extensão dos tupinhos abarcados pelo fenômeno psíquico mas sim retornar aos atos falhos que permitem elaborar com clareza muito maior a indagações que importam a psicanálise então veja Florian Lincol aqui é uma série de atos que não são atos falhos no sentido que eles não são frutos de um consulto psíquico mas atos automáticos que representam um devaneio uma associação livre o devaneio cujo termo em inglês eu acho uma boa tradução é daydream isto é como a lógica do sonho aplicada ao cotidiano acordado e que funciona ou pode ser interpretado eu me lembro de uma vez como analisando em que no divã ela estava falando de algo particularmente cortou para ela e ela ficava esticando e voltando a alça da bolsa perguntei porque você faz esse gesto quando você fala disso faz esse gesto um gesto de estrangulamento de puxar a rédea de dar limite de punir e de fato ela está falando sobre cenas bastante punitivas isso permitiu que ela associa livremente nessa direção não é um atufalio mas é algo do campo do atufalio assim dizer vejamos pois quais as perguntas mais interessantes que formulamos em relação aos atufalios e ainda não respondemos dissemos que eles resultam da interferência mútua de duas intenções diversas das quais uma é a pessoa de perturbação ao passo que a outra é perturbadora isto é um desejo e a repressão a esse desejo as intenções que sofrem perturbação não lhe sejam novas perguntas mas das intenções perturbadoras queremos saber em primeiro lugar que intenções são essas capazes de perturbar as outras e em segundo porque elas se relacionam com as intenções por elas perturbadas permitam-me ainda uma vez tomar o lápis verbal como representante de todo gênero e responder a segunda pergunta antes de me dedicar a primeira no lápis verbal a intenção perturbadora pode guardar uma relação conteudística com aquela que sofreu perturbação nesse caso ela contém uma contradição uma retificação ou um complemento a esta última mais interessante e obscuro porém é o caso em que a intenção perturbadora não tem a ver do ponto de vista do conteúdo com aquela que sofreu perturbação comprovações da primeira relação nós podemos encontrá-las sem esforço nos exemplos que já conhecemos em outros semelhantes a eles em quase todos os casos em que o lápis verbal expressa o contrário do pretendido a intenção perturbadora revela-se o oposto daquela que sofreu perturbação e o atufalho é a representação do conflito entre as incumnações compatíveis declara-se ação aberta mas preferiria já tê-la encerrado é o sentido do lapso do presidente da câmara dos deputados um jornal político acusado de corrupção defende-se em um artigo que deveria culminar nas seguintes palavras nossos leitores testemunharão em nosso favor que sempre defendemos de maneira menos egoísta o bem de todos contudo o redator encarregado da defesa escreve da maneira mais egoísta isso significa que ele pensou consigo preciso escrever assim mas tem de outra maneira um deputado ao exigir que a verdade seja dita sem reservas ao imperador certamente o imperador vai lembrar que a alça será uma monarquia parlamentarista nesse momento de império que é dissolvido em 19 depois da guerra mundial ao imperador e nesse momento não é o imperador que o Ferdinando tinha sido assassinado em Sarajevo em 1914 quando começou a guerra na imperatriz Cíci é um deputado exigir que a verdade seja dita sem reservas ao imperador certamente escuta uma voz interior que assustada com a ousadia comete um lápis e transforma sem reservas em covardemente sem espinha dorsal naqueles exemplos já conhecidos dos senhores que dão a impressão de uma contração ou redução o que temos são retificações acréscimos ou prolongamentos mediante uma segunda tendência se impõe ao lado da primeira sim coisas foram reveladas mas melhor é dizê-lo de uma vez indecências foram reveladas daí a frase é uma frase em alemão que faz homofonia com indecências em alemão ou as pessoas capazes de compreender o assunto se podem contar nos dedos de uma somão mas não na verdade uma única pessoa é capaz de compreendê-lo daí contarem um dedo ou meu marido pode comer e beber o que quiser mas o senhor sabe eu não tolero que ele queira alguma coisa daí a construção ele pode beber e comer o que eu quiser em todos esses casos o lapso verbal decorre do próprio conteúdo da intenção que sofreu perturbação ou se liga a ele o outro tipo de relação entre intenções as intenções que interferem uma na outra causa estranheza quando a intenção perturbadora não tem a ver com o conteúdo daquela que sofreu perturbação de onde vem ela afinal o que se deve a que se deve o fato de se manifestar com perturbação é exatamente ali a observação e somente ela pode aqui fornecer uma resposta permite identificar que a perturbação advém de um pensamento e que a pessoa em questão entretinha pouco antes do fato que e que então repercute dessa maneira independentemente de já ter ou não encontrado expressão no discurso na realidade essa perturbação deve ser caracterizada portanto como reverberação mas não necessariamente como uma reverberação de palavras já ditas também aqui está presente um nexo associativo entre aquilo que perturba e aquilo que é perturbado mas não se trata de um nexo dado pelo conteúdo e sim de um nexo artificial muitas vezes produzido pelo caminho bastante forçados ouço um exemplo simples que eu próprio observei em nosso belo marcito das dolomitas certa vez encontrei uma senhora e duas senhoras vienenses vestidas como turistas acompanhei-as um pouco e discutindo os prazeres mas também os incômodos daquela vida de turista uma das senhoras admitiu que aquele modo de passar o dia tinha lá seus desconfortos é verdade disse ela que não é muito agradável caminhar o dia inteiro sob o sol e ficar com a blusa de camiseta charcada ao dizê-lo ela precisou em certo ponto superar uma pequena excitação depois conseguiu quando porém a gente chega nas rosa e pode-se trocar não analisamos esse lápis do verbo mas penso que os senhores poderão facilmente compreendê-lo a intenção daquela senhora era proceder a uma numeração mais complexa dizer blusa camisa e rose calcinha todavia que eu vejo de rose em inglês todavia por uma questão de decoro ela não menciona rose na próxima sentença então de conteúdo independente da anterior a palavra não dita surge com distorção de nasty house ao chegar nasty house em casa de sonoridade semelhante podemos agora inclusive que eu olhar a calcinha tem conteúdo sexual nem dele molhar a calcinha e ficar excitada a gente sai ao sol andando se sua toda e fica excitada mas ela teve que calcar essa parte e que retorna com a ideia não, aí chega em casa tem que tocar em roupa podemos agora nos voltar para a pergunta principal cuja resposta viemos adiando já há um bom tempo que intenções são essas que de maneira inabitual se manifestam perturbações de outras bem elas de sete são muito variadas mas nosso desejo é encontrar ainda um denominador comum se examinando toda uma série de exemplos como esse eles logo se dividirão em três grupos distintos ao primeiro grupo pertencem aqueles casos em que a tendência perturbadora é conhecida de quem fala e além disso foi sentida por ele anteriormente ao lapso verbal em Walshzwein o falante não apenas reconhece que seu veredicto sobre esse acontecimento em questão era o que se tratava de Schweinerainen não consigo ver direito isso como também que era sua intenção da que o recorre depois expressá-la em palavras o segundo grupo se constitui dos casos em que o falante reconhece igualmente como sua a tendência perturbadora mas não sabe que pouco antes do lapso ela se encontrava ativa nele aceita portanto nossa interpretação de seu lapso mas essa medida admira-se ainda dela exemplos desse comportamento podem ser encontrados mais facilmente talvez em outros atos falhos que não o lapso verbal no terceiro grupo a interpretação dada a intenção perturbadora é rechaçada com venência pelo falante que não apenas contesta abrigá-la em si anteriormente ao lapso como afirma também ser-lhe ela inteiramente estranha lembre-se do exemplo do alfstossen e da negativa desse cortês que obtive do falante ao desvendar a intenção perturbadora sabem os senhores que ainda não logrando chegar a um acordo quanto compreendido esses casos eu não atribuiria importância nenhuma negatividade do proponente daquele brinde e sustentaria imperturavelmente a sua interpretação já os senhores penso eu sobre o efeito de resistência do orador ponderam se não seria melhor renunciar à interpretação de tratos falhos e dá-los como atos puramente fisiológicos no sentido pré-analítico da formulação posso imaginar o que os assusta minha interpretação encerra a hipótese de que é possível ao falante manifestar intenções que ele próprio desconhece mas que posso depender de indícios diante de uma hipótese tão nova e de consequências tão graves os senhores se detêm mas estabelecemos uma coisa se os senhores desejam aplicar de forma coerente essa concepção dos atos falhos reforçada por tantos exemplos é necessário que se decidam em favor dessa estrada hipótese se não puderem fazê-lo terão de renunciar à compreensão ainda nem bem adquirida detenham o que é curioso nessa parte reflore e mostra o seguinte que a resistência de alguém que teve seu ato falho interpretado não sua interpretação é completamente equívoca eu não reconheço nada nisso pode reverber uma resistência de quem interpretou é então estava errado deixa pra lá que tem a ver com a coisa que eu vou dizer depois a resistência está do lado do analista o analisando resiste mas o analista também resiste o analisando intercom a resistência não tem nada comigo se você colocou um plano de equívoco uma denegação o analista está tudo bem então é verdade é equívoco eu me equivoquei claro que a gente pode taticamente dizer assim é pode ser que eu me equivoquei então fale um pouco mais sobre isso mas essa admissão tática de um equívoco não é uma resistência não é dizer tá bom então eu me equivoquei mesmo deixa pra lá eu também não quero saber dito que você recalcula não é isso tá bom então não é bem isso é o que então fale mais são coisas distintas a tática e a estratégia do ponto de vista da estratégia clínica a resistência está do lado do analista do ponto de vista da tática não está do lado do analisando e o analista pode usar essa resistência como um passo adiante para derivar essa resistência tá bem então não foi bem isso foi o que não é isso que eu lhe disse então é o que permite que o analisando fale mais detenhamos um pouco mais naquilo que une os três grupos aquilo que é comum aos três mecanismos dos lápis verbais por sorte esse elemento comum é inequívoco nos dois primeiros grupos a tendência perturbadora é reconhecida pelo falante no primeiro acrescenta-se a isso o fato dessa tendência haver se anunciado um pouco antes do lápis isto é passou pelo pré-consciente usando aí uma definição primeira tópica não que esse primeiro tipo de lápis falha o sujeito pensa em falar algo e reprime mais claramente reprime do que recalca passa pelo pré-consciente o sujeito rejeita e reaparece depois contudo nos dois casos ela foi rechaçada isto é ela foi recalcada outra diferença o primeiro caso passa pelo pré-consciente não é um conteúdo recalcado portanto o sujeito reprime de volta e ele vai com um recalque secundário para o inconsciente e reaparece mas não é exatamente um recalque o sujeito reconhece como algo que ele pensou é algo que passa pelo pré-consciente não é algo do inconsciente mas nos dois casos não ela foi rechaçada ela foi recalcada de antemão não passou sequer pelo pré-consciente o falante se decidiu a não transformar em palavras olha aí transformar em palavras não recalque aquilo que não foi transformado em palavras se manteve do ponto de vista da gramática onírica gramática do sonho se manteve como imagem se manteve um nível entre o imaginário e o real não passou pelo simbólico não foi transformado em palavras e é então que ocorre o lapso verbal ou seja é então que a tendência rechaçada se converte contra a vontade do falante em manifestação na medida em que se modifica a expressão e intenção por ela provada e se mistura a ela ou toma diretamente seu lugar esse é portanto o mecanismo do lapso então como é o mecanismo do lapso um material que estava recalcado e que portanto perdeu seu vínculo com uma palavra não foi transformado em palavra em significante retorna por um significante substitutivo que está aí dado de forma inconsciente S1 S2 A o objeto A qual é o da angústia substituído representado de uma forma e não de outra e o sujeito barrado dividido pelo não saber que também aparece no outro falho é a fórmula lacaniana na proximidade inconsciente que é o discurso do mestre S1 que é o material recalcado que mantém o fato que o discurso aconteça o que tem enquanto mestre que foi recalcado substituído com o segundo significante que produz angústia mas cuja verdade é o sujeito dividido entre um saber e um não saber a partir desse meu ponto de vista posso perfeitamente conciliar o que ocorre no terceiro grupo com o mecanismo assim descrito preciso apenas supor que os três grupos se distinguem pelo alcance maior ou menor com que é rechaçada a intenção no primeiro grupo a intenção está presente e se faz notar anteriormente a manifestação do falante isto é a intenção pré-consciente e não exatamente no inconsciente somente depois disso ela é experimentada ela experimenta o repúdio no qual se rechaça no lapso verbal no segundo grupo esse repúdio exibe alcance maior antes da manifestação a intenção já não se faz notar já está recalcada no inconsciente é curioso que nem isso a impeça ser parte daquela do lapso esse comportamento porém torna mais fácil explicar o que se passa no terceiro grupo a esse respeito outros ternaram a suposição de que no ato falho pode também se manifestar uma tendência rechaçada dá mais tempo talvez há muito tempo uma tendência que não é notada e que por isso mesmo pode ser negada pelo falante isto é uma memória infantil um recalque não de uma cena não de um evento imediato contemporâneo atual um evento traumático para assim dizer atual mas junto com este evento um evento anterior infantil como na lógica do sonho o sonho satisfaz um desejo pré-consciente um desejo de fazer xixi para o sujeito não acorde e o sujeito fufon e fazer xixi um desejo recalcado do dia anterior um episódio que não pôde se satisfeito aparece com o sonho todos nós continuamos muito imaginando com não conseguir sair de casa não poder sair de casa estar retido de casa não ter encontrado uma pessoa ou ter encontrado uma pessoa depois de se encontrar sair de casa com um desejo eu tenho tido vários sonhos desse tipo sonhos de que estou sequestrado e aí de um jeito não estar mais sequestrado parece que é parecido mas é um sonho que realiza um desejo imediato do dia anterior e o sonho realiza um desejo infantil anterior que este sim requer interpretação eu noto fora a mesma coisa não muda nada mas ponham de lado o problema do terceiro grupo ainda assim a partir da observação dos outros casos os senhores de certo poderiam tirar a conclusão de que a repressão da intenção de dizer algo é condição imprescindível para que o lápis o verbal ocorra podemos agora afirmar que fizemos novos progressos na compreensão dos atos falhos sabemos não apenas que eles são atos psíquicos dos quais podem reconhecer sentido e intenção e não apenas que decorrem de interferência mútua de intenções distintas mas que também mas também que em sua execução uma dessas intenções precisa experimentar certo rechaço recalque para que mediante a perturbação da outra possa manifestar-se ela mesma precisa ter sofrido perturbações antes que possa se transformar em intenção perturbadora com isso naturalmente perturbações e deformações como a deformação anírica o desejo recalcado infantil tem que ele ter passado por deformações para que ele se junte ao desejo do dia anterior e ao desejo contemporâneo ao ato de dormir para que possa manifestar no sonho ela mesma precisa ter sofrido perturbações antes que possa se transformar em intenções perturbadoras com isso naturalmente ainda não adquirimos uma compreensão completa dos fenômenos que chamamos atos falhos percebemos de imediato que nossas perguntas surgem e de modo geral presentimos que novas perguntas surgem e de modo geral presentimos que tanto mais motivos para novas perguntas aparecerão quanto mais avançarmos em nossa compreensão podem nos perguntar por exemplo por que tudo isso nos dá de forma mais simples se há a intenção de rechaçar essa tendência em vez de inventá-la esse rechaço deveria ser capaz de fazer com que nada daquela tendência ganhasse expressão ou então ele poderia falhar permitindo a tendência rechaçar essa expressão plena os atos falhos no entanto são soluções de compromisso olha aí os atos falhos são como os sonhos e como os sintomas soluções de compromisso compromisso no sentido inglês o termo compromising conciliação são uma conciliação uma solução de conciliação para cada uma das duas intenções eles significam que há um só tempo o sucesso e o insucesso parciais assim a satisfação e a insatisfação que é a própria ordem da pulsão a pulsão nesse momento não está de todo formulada por Freud o Freud está em um momento de báscula entre a teoria do inconsciente que é a primeira tópica e a teoria das pulsões que é a segunda tópica mas está aí dada a fórmula das pulsões a pulsão é aquilo que se satisfaz e não se satisfaz ela tem um sucesso de satisfação ela se lança a criança quando se lança no ato de prender as fezes ou de soltar as fezes se satisfaz mas a outra satisfação se perde se mantém uma insatisfação e a pulsão retorna para o corpo está aí dada também a fórmula de por que a relação sexual não existe a relação sexual é sempre uma insatisfação parcial precária temporária da fantasia sexual ela se satisfaz tudo pela via amorosa mas a satisfação falha até certo ponto algo sobra que não é satisfeito e retorna para o sujeito e pode se lançar depois numa fantasia perversa talvez a satisfação seja mais plena mas ela é muito mais próximo de algo mortífico e por outro lado a lógica amorosa é aquilo que permite encobrir uma certa perversão da fantasia sexual encenada no ato sexual e que permite que algo do desenho se mantenha para depois para além do gosto sexual da satisfação sexual propriamente dita essa é meio a forma do amor amor é quando algo fica depois que se goza algo perdura depois que se goza se relança faz um retorno mas aqui está dado também o outro falho também o sonho o sonho é curioso a gente só pode lembrar de sonhos que falharam a vez que para lembrar de um sonho precisa acordar nele durante ele durante sua ocorrência mas o sonho existe para garantir que a gente durma então se a gente acorda e lembra de um sonho é porque o sonho falhou na sua capacidade de satisfazer um desejo então nos mantemos dormindo mas ao mesmo tempo insatisfez o desejo senão você iria no sonho com a satisfação sempre parcial cadê? os atos falhos nem tanto não? me perdi um pouquinho os atos falhos no entanto são soluções de compromisso de compromising de conciliação de ceder um pouco para cada uma das duas intenções significam um só tempo sucesso e sucesso parcial a intenção ameaçada não é reprimida por completo nem logra a não ser em casos isolados se impor em colme podemos supor que condições especiais haveriam de ser necessárias para o surgimento dessa solução de interferência ao compromisso mas não logramos nem sequer imaginar de que tipo elas poderiam ser tampouco acredito que um maior aprofundamento no estudo dos atos falhos seria capaz de nos revelar essas relações desconhecidas antes disso será preciso ainda investigar outras áreas obscuras da vida psíquica somente as analogias com que aí depararemos poderão nos encorajar a propor aquelas hipóteses necessárias para uma explicação mais abrangente dos atos falhos e tem mais também o trabalho com pequenos indícios como o que costumamos realizar continuamente nessa área contém seus próprios perigos há uma enfermidade psíquica a paranoia combinatória na qual a utilização desses pequenos indícios desconhece limites e naturalmente não é o meu desejo postular que conclusões construídas sobre esse fundamento são todas corretas de tais perigos só pode nos oferecer proteção uma ampla base nas observações e a repetição de impressões semelhantes colhidas nas mais diversas áreas da vida psíquica e eu acrescentaria a Freud o não saber do psicanalista porque o saber do psicanalista que é o saber do inconsciente e sobretudo do inconsciente dos outros do seu próprio que passou por uma análise que passou por uma análise do inconsciente dos outros existe um saber antecipado a gente ouve esse paciente se aproximando de tal cena psíquica de tal cena fantasística é isso que nos permite construir se analisando em estanca diz assim por que você estava próximo de dizer algo parecido com isso é disso que se trata então é o saber sobre o inconsciente dos outros mas quem sabe do outro do outro é paranoico xerê que sabia do outro do outro ele podia dizer claramente flash se que me deseja quer usar meu corpo como experimento para mostrar que eu sou o único que eu não sou o idiota neste mundo que foi destruído quem sabe do desejo do outro plenamente é um paranoico por que um psicanalista não é um paranoico porque um psicanalista opera no não saber diz assim a gente propõe uma interpretação analisando não tem nada a ver com isso se ele nego contra a veemência é porque tem mas está bem suponhamos que não tem não tem e tem a ver com o que fale um pouco mais se não opera no saber o saber do psicanalista é importante mas a gente opera todo mundo não sabe e o paranoico é aquele para quem falta o não saber Schereber sabia Schereber é aquele que sabe plenamente que o mundo foi destruído o que é que o mundo foi destruído qual é a lógica de Deus destruir o mundo o que é que Deus abusa sexualmente para o corpo dele ao invés de seus nervos qual é a posição de flash nisso e como é que ele pode reconstruir o mundo como ele pode dizer a Deus alto lá você não pode estar acima da ordem que você próprio criou você vai ter que refazer o mundo ele sabe plenamente é isso que eu quero dizer aqui cuidado alto lá é um perigo a gente precisa de pequenos indícios mas pequenos indícios tem que ser operados no não saber quem opera com indícios dentro de um saber de um saber que é todo mais do que o saber porque o saber implica nessa relação com o não saber o saber é sempre o não todo portanto o saber sempre com o não saber Lacan vai dizer que o conhecimento é paranoico com definição e o conhecimento não é da psicanálise o conhecimento é do discurso universitário que fica acumulando acumular bibliotecas acumular pesquisas acumular dados basicamente não acumula dados ele coloca em série é isso que o Florian está dizendo se ele começar a acumular pequenos indícios ele vai acabar na noite não é acumular é colocá-los em série e na série uns se mantêm outros caem outros se juntam com outros outros levam a outros indícios em série o que faz a série note bem é o não saber daí que por exemplo um cartel um dispositivo muito importante de transmissão e de produção de saber na psicanálise não é um grupo é uma série de três ou quatro ou cinco pessoas em que alguma coisa um texto alguém de fora alguém entre esses quatro ou cinco opera como mais um como alguém que quer saber mas também opera pelo não saber não sei a gente precisa falar mais disso a gente precisa estudar mais por aqui trazer mais casos o tempo dessa ordem onde mais está o texto ou mais um de uma série porque uma cartel é uma série porque ele funciona porque alguém opera no não saber e não pelo saber o saber tomado como pleno ele perde o seu caráter de saber o saber é sempre um furo tem sempre um furo ele porta um furo que é o não saber ele vira um saber pleno paranoico que é o conhecimento por isso que a psicanálise não se interessa pelo conhecimento a psicanálise se interessa pelo saber e não pelo conhecimento o saber implica em não saber ele tem uma dialética entre o saber e não saber e o conhecimento não tem o desconhecimento não é parte do conhecimento mas o não saber é parte do saber Abonararemos aqui, portanto, a análise dos atos falhos Mas, quero solicitar uma coisa, senhores Guardem na memória, como modelo, a maneira como abordamos esses fenômenos Desse exemplo, os senhores podem depender quais as intenções de nossa psicologia Não queremos apenas escrever e classificar os fenômenos Mas compreendê-los como sinais de um jogo de forças É um jogo, uma série, é um jogo É um lugar que as peças foram um jogo de xadrez Você tem muitas peças, mas algumas peças se perdem Outras se recuperam Outras permanecem paradas Outras se movem Outras peças se transformam em outras peças Um pinhão, ele leva a casa Atenção aí, um jogo Um jogo de forças na psique Um psiquismo Um aparelho psíquico Como manifestação de tendências dotadas de metas Que trabalham em consonância ou dissonância umas com as outras E olha aí, consonância, dissonância Aglutinação, deslocamento Conjunção, disjunção e ou As duas operações lógicas que compõem a pulsão Mas que compõem a gramática do sonho Aglutinação, deslocamento Se junta, ao contrário Se separa Esforçamos em obter uma concepção dinâmica Dos fenômenos psíquicos Nessa nossa concepção Os fenômenos percebidos Devem ficar em segundo plano Perante a tendência Tendências apenas supostas Não vamos, portanto, seguir nos aprofundando nos atos falhos Mas podemos ainda realizar uma incursão Para esse vasto domínio No qual reencontraímos coisas conhecidas E descobriremos algumas novidades Deixemos-nos guiar Aí Pela subdivisão Nos três grupos Já propostos anteriormente Os lápis dos verbais Com suas formas Aparentadas Que são Os lápis da escrita Da leitura Da audição E da memória Este último Com suas subdivisões De acordo com o objeto esquecido Nomes, palavras estrangeiras Intenções e impressões Os lápis que cometemos Ao apanhar, guardar ou perder objetos Os equívocos Na medida em que nos interessa Vincuam-se em parte Ao esquecimento E em parte Aos lápis que ocorrem Ao apanharmos objetos A certa do lápis verbal Embora já tenhamos tratado com detalhes Temos ainda alguma coisa a acrescentar Ligam-se a ele Fenômenos afetivos menores Que são de algum interesse Ninguém admite de bom grado Tê-lo cometido Além disso Com frequência Não ouvimos Nos nossos próprios lápis Mas jamais Deixamos de ouvir Aqueles cometidos Por outra pessoa Olha aqui O que eu disse Desde a primeira Aula de Freud Que o inconsciente É aquilo que acontece Entre duas pessoas Quando um fala O outro escuta O inconsciente Não acontece sozinho Daí que O inconsciente Só se manifesta Em uma análise Em uma supervisão Ou Num encontro com muitas pessoas Mas sistematicamente Em uma análise Em uma supervisão Em um cartel Daí a importância Do estudo de Freud Em conjunto Com outras pessoas Para que o inconsciente Se manifeste também ali Sozinho O inconsciente se manifesta A gente lê Freud Virar uma coisa Da ordem do conhecimento Não da ordem do saber Que algo do não saber Aparece dentro do saber Produzido Peloto Flávio Por exemplo Em certo sentido O lapso verbal É também Contagioso Não é fácil Falar sobre ele Sem também Correr num lapso Suas formas Mais insignificantes Aquelas que nada Tem de importante A revelar Sua processos Psíquicos Ocultos Deixam entrever Com facilidade O que as motivou Quando por exemplo Em decorrência De uma perturbação Que aí se manifesta Por um motivo qualquer Uma pessoa pronuncia Como curta Uma vogal longa Essa coisa De vogal longa E vogal curta É muito comum Na língua alemã Em português Em espanhol É mais raro E em italiano Tem os dopia Que são As consoantes longas E as consoantes curtas É muito curioso Porque tem um Um xixe Muito comum Em italiano Imbecile Imbetile Em italiano É com um B só Então você fala Imbetile Não imbecile É como da região E quando você quer Xingar alguém De muito imbecil Você faz Imbetile Porque você faz Um doppia bi Como se fosse Um imbecil Com duplo B Com dois B Porque uma pessoa Tão imbecil Nem escreve imbecil Ela sabe Mas só faz sentido Em italiano Por causa do alongamento Da sim Imbetile Porque faz o B duplo Não faz muito sentido Em outras línguas Mas em italiano E em alemão Faz o vogal duplo A vogal simples A vogal longa A vogal curta Quando por exemplo Tem uma returbação Por aí se manifesta Por um motivo qualquer Uma pessoa pronuncia Como curta Uma vogal longa Ela estenderá Alguma vogal curta Subsequente Comecando assim Um novo lápis O verbal Para compensar O anterior O mesmo acontece Quando ela pronuncia Um ditongo De forma incorreta E negligente Isto é Um eu Ou Oi Ou ei O que fará A seguir Será tentar Reparar o erro E transformar Em eu Ou oi O próximo Ei Uma outra rodatega Os exemplos Da fonética alemã Como eu acabei de dizer Em que os ditongos Eu e Oi Têm a mesma pronúncia Oi E E Pronunciado Ai Papel decisivo Parece desempenhar Aí A consideração Pelo interlocutor Que não deve Acreditar Que quem fata É desleixado No trato Com a luta Materna A segunda Distorção Compensadora Tem justamente O propósito Chamar a atenção Do interlocutor Para a primeira Asegurando-lhe Assim Que ela também Que ela tampouco Escapou Daquilo que fala Os casos Mais frequentes Simples E insignificantes De latos verbais Consistem em Contrações De palavras E antecipações Sonoras Que se manifestam Em pares Inconspícuas Em partes Inconspícuas Do discurso Em uma oração Mais longa Por exemplo O latroverbal Pode se dar Pela antecipação Da última palavra Que se intencionava dizer Isso causa a impressão De certa impaciência Para terminar a oração E de modo geral Dá testemunho De alguma resistência A enunciar A oração Ou mesmo O discurso Em si Deparamos assim Com causas limítrofes Com causas limítrofes Nos quais Se confundem A diferença Entre a concepção Psicanalitiva Do lapsoverbal E o entendimento Que tem dela A fisiologia comum Nesses casos Supomos a existência De uma tendência A perturbar Aquela Que é a intenção Do discurso Essa tendência No entanto Anuncia apenas Sua presença E não O que ela própria Pretende A perturbação Que ela suscita Segue Então Certas influências Sonoras E a atração Exercida Por associações Podem ser compreendidas Como algo Que desvia A atenção Daquela Que era a intenção Ordinal da fala Contudo Nem a perturbação Na atenção Nem a propensão Associativa Agora em ação Estão em essência Só na essência Do processo Esta pertence Permanece A indicação Sendo a indicação Da existência De uma intenção Perturbadora Do propósito Do discurso Mas Dessa vez Sua natureza Não pode ser Dependida Dos efeitos Por ela Produzidos Ao contrário Do que acontece Em todos os casos Mais anunciados De lapso verbal O laço de escrita De que passo a tratar Agora Quanto falta De que passo a tratar Agora Assemelha-se Em tal medida Lápso verbal Que dele Não nos cabe Esperar Obter Novas perspectivas Mas talvez Ele tenha Ainda Uma pequena Contribuição A dar Os pequenos Equívocos Tão comuns Como é que Temos ao escrever As contrações As antecessões De palavras Sobretudo As últimas De uma oração Apontam Também Eles Para uma Relutância Geral Em escrever E para uma Impaciência Desejosa De terminar Logo a frase Efeitos Mais pronunciados Do lapso Da escrita Permitem Identificar A natureza E a intenção Da tendência Perturbadora Quando encontramos Um lapso Desse tipo Uma carta Normalmente O que sabemos É que nem tudo Estava em ordem Com quem a redigiu O que no entanto Se passa Com essa pessoa Nem sempre Conseguimos estabelecer O lapso O lapso De escrita É com frequência Tão pouco Percebido Por quem O cometeu Como o verbal O que chama A atenção É o seguinte Existem pessoas Que têm por hábito Reler toda a carta Que escrevem Antes de enviá-la Outros Não têm esse costume Mas quando Excepcionalmente O fazem Sempre têm a oportunidade De encontrar E corrigir Algum lapso Evidente Como se explica É como se as pessoas Soubessem Cometendo um lapso Escrever a carta Devemos realmente Gritar nisso? É curioso A coisa do lapso Escrito Tem um artigo De folha Muito curto Da declara de 30 Que se chama As sutilezas Chamadas Fábio Em que ele vai Mandar um bilhete De agradecimento Por um presente Que ele ganhou Para uma pessoa E ele agradece Duas vezes No bilhete Quem vem através De esse bilhete Agradecer o presente Que se mandou Inclusive aproveita Para ele dizer Tal coisa Aproveitando Seja Gosta dele Agradecer O presente Que você mandou E ele mostra A Ana Filha dele Diz assim Eu estava vendo aqui É porque eu não gostei Desse presente É por isso que eu fiz Falei duas vezes Vim agradecer Aí Ana diz assim E tem mais Você já agradeceu Você não lembra? Não Você mandou Uma bilhete Muito parecida Com esse Ano passado Para agradecer Esse mesmo presente Então note O outro falho Sutilidade do outro falho Ele não só repete O agradecimento No próprio bilhete Como repete O bilhete O nome do artigo A espiritualidade De um outro falho Se vocês quiserem ler É um artigo curto É um artigo longo É da década de 30 No último volume Ao significado prático Do lado da escrita Vinculou-se Um problema interessante Os senhores talvez Se lembrem No caso De um assassino H A abenobtenção De cultura De agentes patogênicos Altamente perigosos Conseguia De institutos científicos Fazendo-se passar Para o bacteriologista E depois As utilizava Para Dessa maneira Bastante moderna Livrar-se de pessoas Que eram próximas No caso de Bolsonaro Distante Porque não é muito difícil A gente tenta fazer Se trata em ambos os casos De um ato falho Da ordem Desmitido Perfeição Desmitindo Agentes patógenos Intencionalmente Para matar as pessoas Pois esse mesmo homem Certa vez Se deixou Por escrito A direção De um desses institutos Da ineficácia Da cultura Que lhe haviam sido Enviadas Mas cometeu Um lapso Ao fazê-lo Em lugar de Em minhas experiências Com camundongos Ou porquinhos da Índia Lias claramente Em minhas experiências Com seres humanos O lapso Chamou a atenção Dos médicos do instituto Tanto quanto Mas volto a lembrar Este me parece Um lapso Da ordem De um desmentido Perverso Isto é Um perverso Pedindo que alguém Venha Incida Sobre ele Com a lei Pedindo uma punição E não da ordem Do recalque O que ele gostaria De propriamente esconder É o que ele gostaria De mostrar Até prestaria o gol Do perverso De dividir o outro Meu Deus Mas estou dando Bactéria Para as pessoas Estão usando bactéria Para matar seres humanos E não ratos Laboratórios Então tem algo aí Da ordem De um lapso Mas uma outra Estrutura Que é uma neurótica Da ordem As formações inconscientes O sonho se refere A um delírio Não é um sonho Com uma dúvida De um desejo recalcado Com algo da angústia Não é isto Então é preciso Que as formações inconscientes Elas são válidas Para qualquer estrutura Mas elas respondem De certa forma A uma certa estrutura Neste caso Tudo parece perversa Psicopática E portanto Da ordem Do desmentido E não Da ordem Do recalque Da denegação Tanto quanto sei Porém Eles não tiraram Daí Nenhuma conclusão O que pensam Os senhores Não deveriam ter Os médicos Tomado Esse lapso Da escrita Com uma Confissada Confissão E dar início Assim A uma investigação Mediante A qual Teriam interrompido A tempo A obra do assassino E eu acrescento Uma coisa Freud Não seria este O desejo Desmentido E não recalcado Desse sujeito Desse assassino Por nome H Neste ato falho Veja Um neurótico Faz o ato falho Para satisfazer Um outro desejo Que está recalcado Mas que na ordem Do desmentido O desejo É o desejo De ser punido O desejo De que A obra Perversa dele Foi fantasia Que foi perversa Fique exposta E divida o outro O desejo Dessa pessoa Era este Que também não foi lido Curiosamente Nesse caso O desconhecimento De nossa concepção Dos atos falhos Não foi a causa De uma negligência De importante significado Prático Bem Creio que Um tal lapso Por certo Termia parecido Devera suspeito E mais uma objeção De peso Impede Ser emprego Como confissão A questão Não é tão simples assim Os lapso O lapso da escrita Com certeza Constitui Um indício Mas em si Ele não teria bastado Para pôr em marcha Uma investigação E eu comecei Em outra coisa O lapso diz Que são raros Em geral As pessoas Revisam cartas Olha a carta De um assassino Que faz passar De um bacteriologista Para conseguir o critério Para contaminar Suas vítimas Está Provavelmente Ele revisou essa carta Ele manteve O ato falho lá Me parece Uma intencionalidade Perversa Não um ato falho Assim Não era um signo Do ato falho Ele não viu Que cometeu um ato falho Me parece ser algo Uma intencionalidade Perversa Da ordem do desmentido De propósito O ato falho Mas é de propósito Um sem querer Querendo Como é bem Da ordem do desmentido Em que a verdade Não tem consequência Ou busca A sua consequência Que não tem a ver Com a verdade Do desejo Associação Entre verdade E consequência Que é um marco Do desmentido Enquanto No recalco Dos neurônios A verdade Tem consequência E diria Que nas formações Elementais Foram de psicóticos A consequência Traz verdades Eu diria Que a ordem É o contrário A consequência Da fraclusão É trazer uma verdade Da verdade sexual Que ninguém mais pode dizer Em meio da realidade Coletiva Cultural O que a Délio fez Ao tentar Esfaquear Bolsonaro Por ser psicótico O antecipadamente E assim Olha veja só Nós estamos caminhando Por uma catástrofe coletiva Como só um psicótico O psicótico É da ordem do profeta O Schreiber é o profeta Do novo mundo Que surgirá Joyce não se torna psicótico Porque faz uma obra Que ao seu modo É profética Ouve algo E grafa Um romance Mas é muito difícil É romance Será estudado Para os universitários No futuro Ele tem algo De profético O gozo Da profecia E isso Garante que ele não Basculhe com a psicose Sendo psicótico Mas nesse caso Parece algo De uma intenção Perca Só para marcar Mais uma vez Isso É isso É uma coisa que eu insisto É uma coisa que eu aprendi muito No meu último bloco de análise E acho que vale Em supervisões Supervisões informadas Em momentos de supervisão Que não são pedidos Supervisão formalizada Para colegas Mais velhos Que eu apontei Alto laço Você está esquecendo uma coisa A diferença de função Da formação inconsciente Diante das estruturas E esse colega É minha ex-chefe Inclusive Alice Sérgio sem razão Não tinha me dado conta disso Tem funções E interpretações Diferentes Detendo da estrutura E portanto Detendo da solução Que se dá Ao material inconsciente Desmentido Recalcamento Ou fracusão O lapso descrito Com certeza Constitui um indício Mas em si Ele não teria bastado Para pôr em marcha A investigação É certo que ele revela Estar um homem Embuído do pensamento De infectar seres humanos Mas não é possível Determinar Se esse pensamento Possui o valor De um claro propósito Maléfico Ou de uma fantasia Irrelevante Na prática O que também Volto a dizer É um traço próprio Dos perversos A gente precisa saber Mas será que isso é algo De uma fantasia Perversa Recalcada Dessa pessoa E portanto Ele é neurótico Ou ao contrário Ele está gozando Dessa fantasia Intencionalmente Nesse ato E portanto Se trata de um desmentido Perverso O desmentido Não tem muito claramente Um desmentido Ele só pega o desmentido No pulo do gato Hoje não é uma mentira Mas é um ato falho É um ato falho Da ordem do recalque Ele recalcou Não, não, não Ele não recalcou Ele gozou disso Um desmentido Mas é muito difícil Se for estar certo É difícil fazer essa diferença Por um só indígena É preciso que o tímido Precisa repita muito Para a gente perceber ali É meio que um serial killer Por assim dizer É meio que um serial killer Por assim dizer Mas é uma pequena Carversão Ordinária Cotidiana De ficar dividindo os outros Amorchando os outros É preciso que é uma repetição Pera lá Isso repetiu muitas vezes Não é possível Que você lhe dá A ordem do neurótico Ele está gozando disso Ele está gozando E desmente que goza Ele finge que é neurótico sem ser É até possível Aquele que comete Semelhante lá Que estou presente A melhor das justificativas Subjetivas Como algo totalmente estranho A sua pessoa Quando mais adiante Abordamos a diferença Entre as realidades psíquicas E materiais Abordamos Perdão Os senhores Terão a oportunidade De compreender Ainda melhor Tais possibilidades E aqui volto dizer Essa diferença Ele foi muito cara Entre a realidade psíquica Vítulos Kite Isto é Trabalho de elaboração Representação da realidade E Realidade material Realitat Elas têm uma relação dialética A realidade psíquica Diz algo da realidade material Está aí a delho Por antecipação Da ciência Esse homem precisa da gente Mas está no buraco Então é algo da realidade psíquica Que diz algo da realidade material Que não está lido Por que não está lido Porque para nós está recalcado E para ele está fora incluído E retorna Com uma verdade Delirante Mas que é a verdade Mas ela não é uma coisa Não é a outra Vítulos Kite E o realidade Mesmo psicótico Veja que para ele Ele volta com uma verdade delirante Ele não volta com uma verdade dita crua Não Realidade psíquica Que é a realidade material Os senhores terão a oportunidade De compreender Ainda melhor Cortar as possibilidades De novo Trata-se aqui De um caso Em que um ato falho Adquire posteriormente Um significado inesperado Como Freud já disse Muitos atos falhos A gente só compreende Contá-lo depois Não só compreende Que foi um ato falho Mas de que ordem Foi esse ato falho O ato de Adélio De certa forma Foi um ato falho Psicótico Foi um ato psicótico Mas ele não conseguiu matar Que era a intenção dele Ele passou ao ato Nesse sentido Foi uma passagem Mas foi um ato De alguma forma De alguma forma Estabiliza a psicose dele Porque ele coloca Essa psicose dele Num reconhecimento Inscreve-la na cultura Ele pode ter um destino Essa psicose Mesmo deixando Seja uma história custódia Eu duvido muito Que Minas Gerais Tenha o Pai QIJ Que é um programa Interessantíssimo De tratamento De criminosos psicóticos Em caso Se não mais É uma história custódia Desde o primeiro governo De Aécio Isso já acontece Mas é um ato falho Porque ele é um ato que falhou E esse ato falho A gente só pode compreender Como ato falho Depois Ah, mas veja Ele tinha razão Havia uma questão aí Retornando de fora Que parece uma questão delirante Que leva a fazer isso E a gente só pode também Depois compreender Mas é um ato falho Psicótico Compreende aquele momento Que é psicótico Não, mas Tem um sentido Só depois Quando a eleição se conclui Quando as coisas começam a caminhar Dentro do que eu chamo Do fascismo de Dimocó E não antes Só depois O saber Como o saber Sempre traz em cima O não saber E é o não saber Que opera o saber É só depois Que o saber pode ser formado Sempre, só depois E não por antecipação É o conhecimento Que se antecipa O conhecimento é antecipatório Nesse sentido paranoico Tem o conhecimento Está aí Adélio também Como um paranoico Tem um conhecimento Antecipatório Via delírio Mas o conhecimento também Por isso que ele é repetitivo No discurso universitário O discurso universitário Não pode produzir nada de novo Porque ele vive de repetir O que já foi feito Repetir experimentos Repetir aquilo que foi dito Repetir a bibliografia É um conhecimento Ele não tem espaço Para o novo Ele não tem espaço Para o não saber No lapso de leitura Peraí De novo Trata-se aqui De um caso Em que um ato falha E um decri Posteriormente Significado inesperado No lapso de leitura Encontramos Uma situação psíquica Que claramente difere Daquela verificada Dos lapsos de fala E da escrita Nele Uma das suas tendências Uma das suas tendências Concorrentes É substituída Por um estímulo sensorial E se mostra Talvez Por isso mesmo Menos resistente Aquilo que lemos Não é produto De nossa própria vida psíquica Como é o que Tensionamos escrever A maioria dos casos De lapso de leitura Consiste portanto Em uma substituição Substitui a palavra A ser lida Por outra Sem que isso Não fique necessariamente Numa relação De conteúdo Entre o texto E o resultado do lapso Mas em geral Se assenta Em alguma semelhança De palavras O exemplo De Lichtenberg É o melhor Desse grupo Agamemnon Em vez de Angenomen Ele deu esse exemplo Em outra aula Não lembro o que foi Afim de saber Qual a tendência perturbadora Aquela que provocou O lapso de leitura Pode ser aqui Por de lado O texto Que foi lido Equivocamente Dar início A investigação analítica Com auxílio De duas perguntas Que ideia É a mais próxima Do efeito Produzido pelo lapso E em que situação Ele ocorreu Por exemplo Apenas o conhecimento Desta última Já Por vezes Perdão Não por exemplo Por vezes Apenas o conhecimento Desta última Já basta Para o clarecimento Do lapso Como por exemplo Quando alguém Premido Por suas necessidades Perambula Por uma cidade Que lhe é desconhecida E Em uma grande placa Situada A altura No primeiro andar Lê a palavra Klosterhausen Polet Resta-lhe ainda É Apenas O tempo necessário Para se admirar De a placa Ter sido afixada Em um local Tão alto Antes que ele se aperceba De que a rigor Diz Korsethaus Casa de Espartidos Ou uma loja De Espartidos Em outros casos Justamente Esse lado De leitura Que independe Do conteúdo Do texto Demanda análise Mais minuciosa A qual Não se pode Proceder Sem diferença Prédia Na técnica Psicanalítica E sem confiança Nela Na maioria dos casos Porém Na maioria dos casos Porém O esclarecimento De um mato De leitura É tarefa Mais fácil A palavra Substuta Como no exemplo De Gameno Logo revela O pensamento Que desencadeou A preocupação Nestes tempos De guerra Por exemplo Onde quer que Deparemos Com palavras Semelhantes É bastante comum Lermos Em seu lugar Nomes de cidades Comandantes E expressões militares Que ressoam A todo momento Ao nosso redor E vale lembrar Que o famoso Lato do Sr. L Que Freud faz E comenta longamente No artigo Da década de 1900 Os mecanismos Psíquicos do inconsciente Ou os mecanismos Psíquicos do crescimento E depois aparece Também No primeiro capítulo Logo do Psicotologia Da vida cotidiana Psicotologia Da vida cotidiana Ele se refere A uma guerra Uma guerra A franco-urciana No front da Bósnia Ele esquece O nome Substitui Sr. L Por Boltraf Bô de Bósnia Bósnia Tregovina Substitui Sr. L Por Ré Ré de Ré Tregovina Também na situação de guerra Nesse tipo de guerra Por exemplo Onde quer se deparindo Com palavras semelhantes É bastante comum Lemos esse lugar Sinal de cidades Comandantes E situações militares Que ressoam A todo momento Ao nosso redor Como também Em tempos de guerra Ele vai descobrir É comum sonhar com guerra Isso vai levar Ele a reformular A teoria dos sonhos Fazer A contribuição Psicológica A teoria dos sonhos Em que nem todos os sonhos Saem para realizar desejos Os sonhos Saem para repetir um trauma O maior desejo É um desejo secundário De elaborar o trauma A um gozo Que não é satisfação Um gozo Que não é Sexual Que não é Insatisfatório Que é mortífero E daí Isso vai derivar A porção de morte Então nós Em tempos de guerra Também foi Com guerra Não é Que desejo De guerra Mas o desejo Está vinculado A isso Aquilo que nos interessa E preocupa Toma lugar No que é desconhecido E ainda Desinteressante As imagens Residuais Do pensamento Expulvam Toda nova percepção Tampouco faltam Para o nosso caso De lá De leitura Aqueles de outro tipo Em que o próprio texto Em que o próprio texto lido Despece para tendências perturbadoras Mediante a qual Então Ele é em geral Transformado Em seu oposto Tendo lido Algo indesejado A pessoa se convence Por meio do análise De que o responsável Para a alteração Que foi lido É um desejo Intenso De rejeitá-lo Nos casos mais frequentes Mencionamos primeiramente Mencionados primeiramente Faltam dois fatores Aos quais Atribuímos O papel importante No mecanismo do ato subiço O conflito Entre duas tendências E o rechaço De uma delas Que se ressarce Disso mediante O efeito Do ato falho Não se trata De dizer que No lápis De leitura Encontramos algo Que contraria Nossos fatores Mas a premissa Do pensamento Que conduz ao lápis Foi bastante mais notória Que o rechaço Que esse conteúdo Possa ter sofrido Interiormente Esses dois fatores Aliás São os que Se nos apresentam Mais palpáveis Nas diferentes Atuações Em que ocorre O ato falho Para caracterizado Por esquecimento O esquecimento De uma intenção Tem explicação Evidente Sua interpretação Já dissemos É uma Não é contestada Nem sequer Pelos leigos A intenção Que perturba A realização A tendência Ela sempre Alcança Seu propósito Ao passo Apagada O esquecimento De uma intenção Só pode ser chamado De ato falho Quando não podemos acreditar Que ela foi interrompida Dessa forma De modo geral Os casos De esquecimento De intenção São tão uniformes Com os parentes Que por isso mesmo Não possuem interesse Para a nossa investigação Há dois pontos No entanto Nos quais O estudo Descento falho Nos ensina algo de novo Dissemos Que o esquecimento Ou seja A não realização De uma intenção Aponta para uma vontade Contrária Que lhe é hostil E assim É de fato Mas De acordo Com o que revelam Nossas investigações Essa vontade Contrária Pode ser De duas naturezas Distintas Ela pode ser Direta Ou indireta O significado Dessa última modalidade Se deixa explicar melhor Por intermédio De um dos dois Modores Quando Diante de um terceiro Um benfeitor Se esquece De dizer uma palavra Em favor De ser protegido Isso pode se dar Na verdade Porque o referido Benfeitor Não está Tão interessado Em ser protegido E portanto Não sente Grande vontade De intercender por ele De todo modo A se interpretar Ao proteger Do esquecimento Do seu benfeitor A questão Contudo Pode ser Mais complicada A vontade Contrária A realização Da intenção Por parte Do benfeitor Pode ter Outra origem E outro objeto Não é necessário Que ela esteja Relacionada A seu protegido Ela pode Antes Estar voltada Contra a pessoa Junta a qual Ele deveria Terceder Os senhores veem Portanto As dúvidas Que Também aqui Se contrapõem A aplicação prática De nossas interpretações A despeito A interpretação Correta Do esquecimento Há o risco De que O protegido Nutra Desconfiança Demasiada E acabe Por cometer Grave injustiça Contra o seu benfeitor Isto é Faça a interpretação Paranoica Do outro falho Ouve o outro falho O seu benfeitor Acontece o outro falho O seu benfeitor Ele interpreta Como dirigido a ele E não diz assim Pera lá Não sei do que se trata Só posso saber disso Operando Ou não saber Perguntando a ele Por que isso ocorreu Desrespeito a mim Ou desrespeito a outra coisa Outro exemplo É o de alguém Se esquece De um encontro Ao qual havia prometido Que a tendia comparecer A explicação habitual Para tanto Será a aversão Pura e simples A um encontro Com a pessoa em questão A análise Todavia Poderá comprovar Que a tendência Percuradora Não está relacionada A pessoa em si E sim ao local Onde o encontro Foi marcado Se Em razão De alguma lembrança dolorosa A ele Lá da pessoa Deseja evitá-la Ou Se alguém se esquece De postar uma carta A tendência contrária A postagem Pode É certo Assentar Em seu conteúdo Mas não se pode Excluir a possibilidade De que a carta Em si Seja inofensiva Tendo sucumbido Aquela Tendência contrária Apenas porque Algo nela Lembra Lembra Outra carta Escrita no passado A qual por sua vez Oferece a vontade Contrária Um alvo Direto De ataque Então mais uma vez Fica claro Fica claro Que o autofalio Não pode ser interpretado Na lógica do sentido Ah, fez isso Dá lá tudo ali Não O autofalio está Numa cadeia Numa cadeia Significante Uma coisa Lava outra coisa Lava outra coisa Lava outra coisa Pode não ter a ver Com algo O objeto Do autofalio Um outro efeito Inclusive Pode ter a ver Mas tem um outro efeito Pode-se dizer então Que a vontade Contrária Dos filhos Da carta anterior A qual Ela se justificava Para a atual Com a qual Ela nada tem a ver Vem pois Os senhores Que é necessário Exercer a moderação E cautela Do emprego Nosso justificado De interpretações Coisas que se equivalem Do ponto de vista psicológico Podem na prática Após puísse Identificados diversos Isto é Uma interpretação Se faz pelo não saber E não pelo que se sabe Lembrando aí Mas não há ver Existo Está lá no primeiro No descrito técnico de Freud No primeiro seminário De Lacan Mas vale lembrar aqui Isso que Freud está dizendo Uma interpretação Se faz pelo não saber Buscando saber Mas não pelo que se sabe Não que é uma coisa paranoica Uma imposição de conhecimento Bem longa essa aula Vamos lá Fenômenos como esse De certos parecerão Bastante incomuns Talvez os senhores Tendam a supor Nessa vontade Contráia Indireta Um processo Que já pode caracterizar Já se pode caracterizar Como patológico Posso garantir No entanto Que ele também ocorre No âmbito da norma E da saúde De resto Não me entendam mal De maneira nenhuma Desejo o próprio admitir A não confiabilidade Nossas interpretações Analíticas A referida popularidade De significados Presentes no esquecimento Com intenção Persiste apenas Enquanto não procedemos A uma análise do caso E a interpretada O que interpretamos Apenas com base Nos nossos pressupostos Gerais No saber No conhecimento E não No não saber Uma vez empreendida A análise Da pessoa em questão Sempre descobrimos Com suficiente certeza Se o esquecimento Se deu Por uma vontade Contrária Direta Ou se decorreu De algum outro motivo Então veja aqui Quando a gente Empreendida Esse tipo de análise Sempre descobrimos Com suficiente certeza Se o esquecimento Se deu Se a gente bote Suspenso Se a gente trabalha No não saber Aí sim Vem a confirmação Do que se deu Esse esquecimento Trato agora O segundo ponto Tem algo a nos ensinar Quando uma grande Quantidade de casos Em uma grande Quantidade de casos Encontramos Confirmação De que o esquecimento De uma intenção Remonta A uma vontade contrária Criamos coragem Para entender Entender Essa explicação A uma série De outros casos médicos Que a pessoa analisada Não confirma E se nega A vontade contrária Ou nós De vendados Tomem como exemplo Disso Aqueles casos Frequentes Em que uma pessoa Se esquece De devolver Livros Ou de pagar Contas Ou dívidas Contraídas Chegamos mesmo A acusá-la De pretender Ficar com os livros Ou de não Querer pagar a dívida Ao passo Que ela Embora negue Essa intenção Não logo Encontra outra Explicação Para seu comportamento Prosseguimos então Dizendo que ela Possui sim A intenção Apenas não sabe disso E que nos basta O fato De a intenção Se haver denunciado Por meio de esquecimento Todavia A pessoa em questão Pode repetir Que simplesmente se esqueceu Se eles percebam Ali a situação Idêntica A aquela Em que já nos vimos antes Se desejamos levar adiante De forma coerente Nossas interpretações Dos atos falhos Que demonstramos Ser tão múltiplas Justificadas É inevitável Que avancemos Rumo A suposição De que o ser humano Abriga a tendência Tendências capazes De entrar em ação Sem que ele saiba A desistência delas Ao admiti-lo Contudo Estaremos em conexão Com todas as concepções Predominantes Tanto na vida Como na psicologia O esquecimento De nomes próprios E de fontes Estrangeiros Assim como De palavras estrangeiras Também se deixa remontar A uma intenção contrária A qual Direto ou indiretamente Se volta Contra um novo impacto Já para reter os senhores Vários exemplos De tal ejeição Direto A causa indireta No entanto É bastante comum Nesse caso E sua constatação Demanda Em geral Análise cuidadosa Assim Por exemplo Nesse tempo de guerra Que nos obrigaram A abrir mão De tantas coisas De tantas Nossas simpatias De antes Também a capacidade De lembrar nomes próprios Foi bastante prejudicada Em consequência Das mais singular Associações Há pouco tempo Aconteceu Um dia Eu não conseguia Produzir o nome Da inofensiva Cidade Morávia De Morávia De Bizentes Da análise Restou que a culpa Disso não era Nenhuma hostilidade direta E sim a lembrança Sonora do nome Do palácio Bizentes Em Orvieto Onde tantas vezes Eu me hospidei De bom grado Curioso Que em Orvieto Também está A catedral Onde tem Os afrescos Senhor L E Ford falando Ah eu tive em Orvieto Não destinha na catedral Com os afrescos De 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 Não me lembro o nome Botichelli Não Botráfico Não Senhor L Então Mais de uma Mais de uma vez Pode fazer um Lato Fale Com esta cidade Orvieto E em relação A uma guerra Como motivação Para essa tendência Contrária A lembranças De um nome Apresenta-se aqui Um princípio Que Mais adiante Vai nos revelar Toda a sua Indiosa importância Como causa Sintumas neuróticos A aversão Da memória A se lembrar De coisas Vinculadas A sentimentos Desprazer Sentimentos Esses Que a lembrança Poderia reavivar Essa intenção De evitar O desprazer Provocado Na memória Ou por outros Atos psíquicos Essa fuga Psíquica Do desprazer Nós podemos Identificá-la Como motivação Última E eficaz Não apenas Do esquecimento De um monte Mas também De muitos Outros Atos falhos Como por exemplo As omissões E os equívocos Contudo O esquecimento De nomes Parece particularmente Favorecido Por fatores Psicofisiológicos A dão pela qual Se verifica também Em casos Nos quais Não se consegue Confirmar A interferência De um mandamento De desprazer Mediante A investigação Analítica Da pessoa Que tende A esquecer Nomes Os senhores Poderão Constatar Que os nomes Não lhe fogem Apenas porque Ela própria Não gosta De suportadores Ou porque lembram Fatos desagradáveis Mas também Porque Para ela O nome esquecido Pertence a um rol De associações Com o qual Guarda Relações Mais íntimas O nome É pois Como que Retido Nesse outro rol E o acesso A ele É negado A demais associações Momentaneamente Ativadas Se os senhores Se lembram Dos artifícios Da técnica Minecúnica Poderão Constatar Com algumas Estranhias Que as mesmas Conexões Estabelecidas Deliberadamente Para proteger Um nome De esquecimento Fazem também Com que ele Seja esquecido O exemplo Mais óbvio Disso São aqueles Nomes próprios Que Como é compreensível Possuem valores Psíquicos Bastante diferentes Para pessoas Diferentes Tomem por exemplo Um nome Como Teodoro Para alguns Dos senhores Ele possui Ele não possui Nenhum Significado especial Para outros Será o nome Do pai De um irmão Amigo Ou qualquer nome A experiência Analítica Mostrará Que no primeiro Caso Não há risco De esquecimento O portador Do nome É um estranho No segundo Caso As pessoas Tenderão Sempre a negar Ao estranho O nome Que parece Reservado A alguém De sua Íntima Relação Suponham Agora Que esse Entraga Sociativo Possa vir A se juntar A ação Do desprazer E além disso Um mecanismo Direto Que os senhores Poderão Então Ter Uma ideia Correta Da compacidade De que se Reveste A causa Do esquecimento Temporário De um nome Uma análise Apropriada No entanto Disfuncionará Por completo Aos senhores Todas as explicações O esquecimento De impressões E experiências Vividas Mostra De modo Ainda mais nítido Exclusivo Do exclusivo Que o esquecimento De nomes A atuação Nessa tendência Afastar Da memória O que é Desagradável Naturalmente Esse tipo De esquecimento Não pertence Em toda A sua abrangência A categoria De atos falhos Ele só Ele só será Amado Fábio Na medida Em que Avaliado Com base Na sustentência Habitual Resultar Conspico Ou injustificado Ou seja Quando o esquecimento Tiver Por objeto Por exemplo Impressões Demasiado Recentes Ou importantes Ou então Constitua Uma ausência Capaz De produzir Uma lacuna Em uma lembrança De resto Completo Como E por exemplo E porque De modo geral Como E porque Somos De modo geral Capaz De nos esquecer Inclusive De experiências Que por certo Nos deixaram Em pressão Profunda Como aquela Da primeira infância Esse é outro problema Em que a defesa Contra impulsos Prazerosos Embora desempenhar Algum papel Nem de longe Basta com explicação Que impressões Desagradáveis Têm a ser esquecidas É fato Que não se pode negar Psicologos diversos Já o apontaram E o grande Darwin Ficou tão impressionado Com isso Que adotou Como regra de ouro Registrar Com especial cuidado Observações Que pareciam Desvaloráveis A sua teoria Porque ele estava Convencido De que justamente Essas Não queriam Se fixar Em sua memória Quem ouve falar Pela primeira vez Nesse princípio De defesa Contra o desprazer Por meio do esquecimento Intrima-se a objetar Que em sua experiência Precisamente O penoso É difícil de esquecer Na medida em que Contra a vontade Da pessoa Ele sempre volta Para atormentá-la Como acontece Por exemplo Com a lembrança De insultos E humilhações Também Também esse fato É correto Com a objeção Mas a objeção Não se aplica É importante Que se comece a levar Logo a levar Em consideração Que a vida psíquica É praça e campo de batalha Para tendências opostas Ou Expresso o termo De termos dinâmicos Elas compõem Contrablições E pares de oposições Comprovar A presença De determinada tendência Não significa Excluir a outra Oposta a ela Há lugar suficiente Para ambas Tudo depende De como As oposições Se posicionam Umas em relação As outras Que efeitos Decorrem Uma De uma E de outra Isto é O desejo Tem uma dialética E o inconsciente Como Frank Acabou de afirmar No artigo Psicológico do inconsciente Contemporâneo Nessas aulas As conferências O inconsciente Não Tem nenhuma Objeção Contradições O inconsciente Comporta Contradições Muito bem Mas ele só Substrutura Contradições Portanto Há uma dialética Do desejo A perda E o estavio De objetos São fenômenos De particular Interesse Em razão De sua multiplicidade De significados Isto é Da grande variedade De tendências A que esses atosfágios Podem estar a serviço Como a todos os casos É o desejo De perder o objeto Diversos porém São a razão E o propósito Perdemos uma coisa Quando ela se danificou Quando temos a intenção De substituí-la Para o outro melhor Quando deixamos De gostar dela Quando proveio de alguém Com quem nossas relações Se deterioraram Ou quando foi adquirida Em circunstâncias Que não desejamos Que não desejamos mais Acordar Esquecer alguma coisa Em algum lugar Danificá-la Ou quebrá-la Podem também servir A um mesmo propósito Na esfera da vida social A experiência mostraria Que filhos indesejados Ou ilegítimos São muito mais frágeis Do que aqueles Concebidos Legitimamente Esse resultado Não é produzido Pela técnica Grosseira Das chamadas Fazedoras de anjos Tradução literal De Mas em alemão A palavra Dignas mulheres Que intestinalmente Descuram Das crianças Que são pagas Para cuidar Afim de embolsar O dinheiro E não apenas As aborteiras Como em português Alguma negligência No cuidado com a criança É mais do que suficiente Para alcançá-lo Com a preservação Das coisas Pode acontecer O mesmo Que ocorre No cuidado Com as crianças A perda de objetos Pode ocorrer Também Sem que o valor Do objeto Em si Tenha diminuído Em nada Isso É o que acontece Quando se tem Intenção De sacrificar Uma coisa Ao destino Com o propósito De evitar Uma perda Que se tem A análise A análise Nos diz Que semelhante Com as conjurações Do destino Ainda são Bastante comuns Entre nós Por isso Nossa perda É com frequência Sacrifício voluntário Da mesma forma Essa perda Pode também Servir A um propósito Desafiador Ou punitivo Em resumo É impossível Abarcar motivações Mais remotas Que atuam Nessa nossa tendência A nos livrarmos De um objeto Intermédio da perda A ação errada Assim como Outros equívocos É com frequência Entregada Como um meio De realização De desejos Que não devemos Nos conceder A intenção Mascara-se De acaso Feliz Assim que por exemplo Quando Como sucedeu A um dos nossos amigos Alguém Claramente a contra gosto Precisa tomar o trem Para visitar um local Para fora da cidade E ao fazer A necessária Valdeação Embarca erradamente No trem Que o conduz De volta à cidade Ou Quando em viagem Desejou Nos meninos É ter um pouco Mais Na situação Intermediária Mas possibilitados De fazê-lo Em virtude De certas Obrigações Ignoramos Ou perdemos A determinada A adição O que acaba Por obrigarmos A desejada Incaupção Da viagem Ou A gente Daniela está aí Como o alto Fário Que eu fiz Recentemente Em ter esquecido Que minha volta De São Paulo Era no domingo E não na segunda E eu fiquei até a segunda Porque eu queria ficar Mais tempo em Santos Ou Quando eu estive em Buenos Aires Que eu tive de antecipar Minha passagem aérea Mesmo pagando uma multa Para um dia anterior Porque eu me dei conta Que eu não queria ficar Tanto tempo lá E isso curiosamente Chegou uma vantagem Porque eu acabei voltando De primeira classe Mesmo não tendo sido Uma passagem de primeira classe Mas no fim das contas O valor que eu paguei Foi um valor De primeira classe Eu paguei duas vezes A passagem É Ou ainda Como aconteceu Um paciente Ao qual proibira De telefonar Para a sua amada Mas que por engano Perdido em pensamento Solistou o número errado De telefonar para mim E se viu De subter o telefone Com a amada Curioso o Freud dizer Para você ver Um analista Deve proibir Um analisando De algo Que ele faz Não só um ato falho Isto foi um ato falho Mas é um ato falho Que tem um valor De acting out Isto é Ele realiza Fora da análise Aquilo De que ele deveria Ter elaborado na análise Então é muito melhor O Freud dizer assim Por que você quer ligar para ela Que eu já interesse nisso Fale mais disso aí Por que você Quer manter essa relação Que não vai bem Em vez de dizer assim Não ligue Se ele está proibido Em toda duração da análise O efeito que ele tem é este Viu uma obrigação Super egóica Que retorna Com o ato falho Com o valor De acting out Que é um desejo Não elaborado na análise E é curioso E é curioso que ele tenta Ligar para Freud E liga para nada Não só tem algo Do signo da diferença Mas assim Vou desobedecer Não é um ato falho Tem um acting out Tem uma direção Na lista Fiz para que você veja Para que você escute Um bom exemplo De ação equivocada De importante Conhecência prática Também nos traz O seguinte relato De um engenheiro A explicar a origem De um dano material Há algum tempo No laboratório Da faculdade Trabalhei Com vários colegas Em uma série Complicados experimentos De elasticidade Um trabalho Que havíamos assumido De livre Contando a vontade Mas que começou A demandar Mais tempo Do que esperávamos Um dia Estava eu A caminho Do laboratório Com meu colega F Que começou Como Que comentou Como ele desagradava Perder tanto tempo Justamente naquele dia No qual eu tinha Tantas coisas Para fazer Em casa Eu só pude concordar Com sua queixa E em alusão A um acontecimento Da semana anterior Complementei Meio brincando Tomara que a máquina Pife de novo Aí interrompemos o trabalho E vamos embora Mais cedo De acordo Com a nossa visão De trabalho O colega F Ficou encarregado De comandar A válvula de escape Da prinça Ou seja De mediante abertura Cuidados da válvula Fazer escoar Lentamente O fluido hidráulico Desde o acumulador Até o cinto De prensa hidráulica Ao condutor Do experimento Postado junto Ao manômetro Cabia avisar Quando a prensão Correta Foi atingida Ocasião Em que Alto E bom som Ele diria Pare Dado esse comando Porém F Pois a girar a válvula Contou na força Para a esquerda Todas as válvulas Sem acessão Fechando para a direita Com isso O pressão total O acumulador Passou de repente A agir Sobre a prensa Algo que os câmbios Não estavam preparados Para exportar De modo que a junção Estourou de imediato Um defeito Da máquina Absolutamente Inofensivo Mas que nos obrigou A dar o trabalho Para encerrado E para acaso Característico Desse episódio É no entanto Que um tempo depois Quando conversávamos Sobre o ocorrido Meu amigo F Não se lembrava De jeito nenhum Do comentário Que eu havia feito Do qual ele lembrava Com absoluta Segurança Pode-se depender Desse relato Então é curioso também Que é uma realização Do desejo do outro Ele não só F não só realiza Seu próprio desejo Como realiza o desejo Do outro Realiza o desejo Alienar o desejo Do outro Que é recalcar O desejo do outro De que o outro Demandou dele algo Pode-se depender Desse relato Que nem sempre É inofensivo O acaso É um inofensivo O acaso Que torna As mãos dos erguestais Inimigos tão perigosos Os pertences Que seus fatores Mantêm em casa Mas os senhores Podem também Se perguntar Se o acaso É sempre o responsável Mesmo quando Provocamos Damos a nós mesmos E pomos em risco Nossa integridade São sugestões Curo valor Oportunamente Os senhores Talvez Possam avaliar À luz da análise De suas próprias observações Caros ouvintes Isso está longe De ser tudo Que haveria A dizer Sobre os outros Fábios Ainda há muito A pesquisar E discutir Mas me dou Satisfeito Se com as considerações A esse respeito Respostas Até o momento Provoquei Provoquei Em nós mesmos Com toda a vendência Ao esclarecimento Psicanalítico Desses fenômenos Desses fenômenos Os senhores Têm razão Isso de fato Salta aos olhos E demanda explicação Contudo Em vez de lhe dar Essa explicação Vou conduzi-los Pouco a pouco As relações A partir das quais Ela haverá de se impor Os senhores Sem o meu auxílio E aí eu gostaria De frisar Como foi Fecha Esse último parágrafo Com um ato analítico Nessa dúvida Os senhores Fiquem para a próxima sessão Os senhores mesmo Se daram conta Vocês mesmo Vão produzir esse saber Não sou eu Que vou lhe dar De bombejada Com um ato analítico Veja que Até mesmo Um ensino de foi Veja um ensino analítico Não no lugar de mestre Vou explicar Esclarecer tudo Não, não, não Vamos deixar Deixa esse não saber Aí Esse não saber Vai ter efeito Nas próximas anos Nas próximas conferências E a próxima conferência Inclusive É a parte Que ele começa Sobre os sonhos Proviamente ditos Né Os sonhos Que é A formação do inconsciente Para excelência Onde está dada A gramática Do inconsciente De pleno direito Bom Ficamos por aqui Continuamos na semana que vem Por favor Mandem perguntas Dúvidas Questões Insights Formulações Algo que lhes ocorreu Se não Ficou Eu falo com as paredes Não é a melhor forma Eu falo com as paredes É importante Mas é importante Como de lá Porque as paredes Tenham ouvidos Senão não vira nada Vamos falar sozinhos E não é isso que se propõe Até semana que vem Eu falo com as paredes Eu falo com as paredes